A Neagara fazendo história em Jundiaí, em 1933, a primeira mutação espontânea, que é a Neagara rosada, que acabamos de receber indicação geográfica, e aqui na propriedade do Anderson Tomazetto a gente tem a coleção das noves mutações da uva Neagara. O potencial que essa uva tem é incrível, ela é de Jundiaí, essas mutações ocorreram aqui, e é importante a gente ter esse trabalho para entender qual tem um potencial de mercado, sem sombra de dúvida, a Neagara sem semente vai ter um potencial enorme de mercado e a gente vai ter um diferencial aí depois que ela for lançada. Aqui tem as nove mutações da uva Neagara, tudo surgiu com a Neagara branca, depois a rosada, e as outras mutações foram a oval, a gigante, e agora por último a sem semente, que a gente está fazendo o teste com ela, para deixá-la com um aspecto melhor para o mercado, e apostando que vai dar certo também, porque é uma uva bem diferenciada. A Neagara sem semente, o perfumado da uva Neagara, então é isso que estamos apostando aí. Esse buquê, esse perfume que a Neagara tem já próprio, específico dela, é um diferencial, não existe lugar nenhum, então tem que aproveitar essa mutação e trabalhar em cima o aspecto de mercado e sabor dela também. Uma grande novidade. Uma novidade para Jundiaí, e para todo mundo. E aí